No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como fazer o registro online de músicas, fotos, projetos e outras obras de sua autoria. Até pouco tempo atrás, fazer o registro de músicas e outras obras intelectuais demandava muito tempo e disposição. Era preciso enviar muitos papéis pelos correios e ir pessoalmente no Escritório de Direitos Autorais, o EDA. Mas a partir deste mês de outubro de 2022, todo o registro de obras intelectuais como músicas, textos literários, projetos, desenhos e outros pode ser feito online através do site do governo. O portal para o registro é o próprio gov.br. Sendo um processo rápido, seguro e fácil. O serviço está disponível na plataforma em parceria com o Escritório de Direitos Autorais da Fundação Biblioteca Nacional. Quais obras intelectuais podem ser registradas? Você pode fazer o registro online sem burocracia de músicas sem letras, músicas com letras, textos literários, sermões, conferências, coreografias e pantomimas em execução cênica e escrita, audiovisuais, fotografias, desenhos, projetos, esboços, cenografias, projetos de paisagismo e arquitetura. Como fazer o registro de músicas e outros online sem burocracia? Para utilizar o serviço é preciso. Passo 1. No site gov.br, na página de serviços de propriedades industriais e intelectuais, clique no botão verde iniciar. Eu vou deixar o link direto para essa página na descrição. Passo 2. Clique no serviço Registro de Obra ou Averbação na lupa logo abaixo do número de protocolo da solicitação. Depois clique em Seguir. Passo 3. Preencha os dados solicitados e faça o upload da documentação necessária. Para o primeiro registro é preciso anexar cópia do RGCPF e comprovante de residência. Mas também é preciso apresentar outros documentos comprobatórios em alguns casos. Passo 4. Anexe a sua obra em PDF na área destinada. Os anexos podem ter até 512 megabytes. Passo 5. Depois clique em Realizar pagamento na área final do formulário e faça o pagamento da taxa de registro. Passo 6. Aguarde a análise da solicitação e pronto. Tudo pode ser acompanhado através do próprio portal do governo. Taxas. Confira os valores de todas as taxas cobradas para cada tipo de registro. Os preços podem variar hoje entre 20 e 80 reais. Registro simples. Pessoa física, 20 reais. Pessoa jurídica, física com procurador ou sessão de direitos, 40 reais. Preço para registrar obras visuais em preto e branco. Pessoa física, 30 reais. Pessoa jurídica, física com procurador e ou sessão de direitos, 50 reais. Registrar obras visuais coloridas. Pessoa física, 60 reais. Pessoa jurídica, física com procurador e ou sessão de direitos, 80 reais. Tem mais alguma dúvida? Deixe os seus comentários. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixe os seus comentários. Compartilhe com seus amigos. Tem vídeo novo toda semana. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de la 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 Crian